A moça não quer deixar filmar ela, então eu queria fazer isso com outra pessoa. Agora eu vou treinar. Ô, que time você torce? Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. É, deu meio errado, né? Mas tá bom. Agora eu vou treinar sério. Com uma pessoa real. Eu vou falar com o meu amigo Jorzinho, que acabei de conhecer. Que time você torce, Jorginho? Eu sei, eu sei. Que time você torce? América Mineiro? Time ruim, hein? Tô brincando, é bom, é bom. Que time você torce? Airshex. Nossa, muito bom. Flamel, Gogô, Gogô. Nossa, bonsaço também, é. Corinthians. Cuiabá. Que time você torce? Guaraná. Eu sei, o Red Bull torce pro Red Bull Bragantino. E isso aí é essa marmita. Não sabe?